Teus últimos trabalhos, assim, não conta as coisas ruins, as coisas é legal. Tu esteve na Chape, né? Estive na Chape, ano passado, né? Era o interino do clube. Aliás, tu veio aqui e ganhou da gente, né? Do Grêmio. Aqui a gente ganhou do Grêmio, aqui 1x0. 1x0. Nas primeiras rodadas, foi um... Segunda, terceira, acho. Segunda rodada. Segunda rodada. E a gente teve uma arrancada muito boa nesse início aí. E aí depois não conseguiu manter, né? Oscilou muito, perdeu, ganhou. Mas, cara, é um clube fantástico, cara. É. Chapecoense é fantástico. A cidade é maravilhosa. A cidade é maravilhosa. É uma cidade do interior com áreas de capital. É bem isso. Cara, é incrível. A paixão da cidade pelo clube. É. É muito legal. Já falavam que antes do acidente já era... Já era assim. Já era assim. Então depois que aconteceu, ficou mais ainda. Ficou mais. O acidente ainda é muito falado ou é algo já... Muito, 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 muito. Ainda continua, né? No minuto 71. Eu já até comentei em algumas entrevistas, né? Que o torcedor ele levanta e começa a bater palma, né? Um minuto. E pessoas que trabalham naqueles jogos das 10 da noite que fica, passa depois da minha noite, dizem que escutam os jogadores caminhando, entrando em campo. É, me arrepiando. Por que te falo isso? Porque o velório foi dentro do campo. Foi. Então, muitas pessoas falam que os caras ainda estão por ali, entendeu? Tá o espírito. Ah, tu tá brincando comigo, tia. Os caras foram ali. Pessoas que trabalham, que ficam até mais tarde no clube ali pra organizar, limpar, dizem que vem no corredor os caras, barulho de chuteira. Não, dá. Arrepiando. Olha aqui, olha aqui. É. Dizem que é. As pessoas falam, eu falei, cara, terminou o jogo, vou embora. Não, e tem outra coisa. Caramba, que incrível. Que até hoje as famílias das vítimas, elas não tiveram o ressarcimento. Não, isso aí tá. Isso é uma briga judicial enorme. Tá uma briga gigantesca ainda. Isso aí, tem que resolver isso aí também, né? Isso tá uma briga gigantesca. Tu teve contato com o Neto? Com o Neto. Porque o Alain saiu de lá. Com o Neto. O Fomão tá em São Paulo, o Neto é o que tá em Chapecó. O Neto que tá em Chapecó, mas sai, depois do acidente acaba fazendo muito, ele acabou trabalhando no clube, né? Sim, eu lembro. Trabalhou no clube um tempo, isso aí. E aí acaba fazendo muitas palestras, né? Em relação ao acidente, ele conta a história, conta como antecedeu ali o acidente, como ele estava dentro do avião. Então, cara... Ali foi surreal o que aconteceu. É uma loucura. Eu fui lá depois, eu vi que tem... Um memorial. Um memorial lá. E nem a parede também tá toda ali pintada. Tá todo os rostos dos jogadores. Mas as famílias já falaram que querem que tire aquilo ali. Porque eles não receberam a indenização. Porque eles não colocaram os caras ali e não indenizaram ninguém, entendeu? E é um direito deles. Mas isso é muito tênue, é muito difícil. Mas tá uma briga, tá uma briga e é uma pauta que a gente coloca, porque me diz, será que a Chapecoense é a culpada? Não, mas é muito difícil. Então, por isso que eu digo, é muito difícil. Eu não consigo nem... Até porque a gente tá falando... Tu diz é tênue, sem dúvida. Porque falar... Porque a vida não tem preço, né? Não tem preço. Tu pode falar o valor que for, não tem preço. Não é nem isso, mas é sobre culpa, por exemplo. Ah, é a Chapecoense que tem culpa. Não, exatamente. É isso que eu tô falando. Eu não sei, eu não sei. Ou a empresa. A empresa, eu tenho certeza que tem, mas eu disse assim... A empresa que não botou... É, não botou combustível. É, queroseno. Pra poupar. É, mas por isso que eu digo, é difícil julgar. A Chapecoense tem culpa de ter contratado essa empresa? Ela sabia do risco, não sabia. Tu entende? Talvez se soubesse, não teria contratado. É, mas os caras estavam trabalhando. Mas já tinha acontecido isso com a seleção da Argentina. Seleção da Argentina. Tinha tido alguma coisa. A seleção da Argentina, Messi e todo mundo. Teve que fazer uma aterrissagem forçada. Tu imagina. É que... E tem relatos lá, Duda, de pessoas assim... Ah, o Farid era um conselheiro, um diretor, não pôde ir de última hora. Falou, Duda, vai no meu lugar. Vai, vai. Tu tem que ver o sentimento de culpa que os caras têm até hoje. Mais evidente. Bah, velho. Isso aí pra tratar numa terapia só e olha ele lá, velho. Cara, isso é terrível. É um negócio... Terrível. E muita gente da época ainda tá trabalhando no clube. Tem muita gente. Muita gente, né? Muita gente. Pessoas que, de repente, não deu o número de passageiros, tiveram que ficar... E tão lá... E tão lá, trabalhando, cara... Principalmente parte burocrática, imagina. Exatamente. Administrativa, aliás. Quem vai muito lá é o professor Paulo Pachão, porque os netos moram lá ainda. Ah, eles têm adoração. Pachão, quando a gente enfrentou o Grêmio lá, que a gente empatou... Nossa, ele chegou lá, porque o Anderson era muito querido, né? Ah, o Paixão tava no Grêmio no passado. Sim, eu tava com o Roja, é verdade. Eu tava em Chapecão no jogo lá de Chapecão. Foi no jogo. Eu fui. Impressionante, o Paixão é adorado. Não, adorado, porque o Anderson era muito adorado pelas pessoas lá, né? Muito querido o Anderson. Cara, mas é um clube assim, ó, que tu não tem como se apaixonar pelo dia a dia. É um clube família, né? É impressionante. É como uma empresa familiar, assim. Exatamente. É um clube... Cara, o Brasil de Pelotas, que eu vou direto a Pelotas por ter relações lá. Tu também é um clube pequeno e grande ao mesmo tempo. A Chape é isso aí, é um clube pequeno, mas é grande. Tu imagina a Chapecão esse, cara, com uma cidade de Chapecó. Deve ter uns duzentos e poucos mil habitantes, trezentos mil habitantes. É. Disputou uma Libertadores, cara. É, sem acreditar. Não e eu, cara, mas aquele aeroporto lá é um horror pra... Aumentaram, eles estão aumentando agora. Ah, melhorou, cara. Eles estão aumentando. Não, mas é terrível. É melhor de carro. Cara, quando eu era do Pretinho, meu... Nós arremetemos duas vezes, não conseguia descer, Chapecão. Não, a audiência de vocês lá é incrível. É, é muito. É incrível. Os caras... Cara, a gente fazia show lá de lotar os lugares todos. É incrível. É porque aquela região também é de gaúchos. Totalmente. É o oeste, o oeste aí. É o oeste catarinense, que nem o paranense. É o oeste catarinense. 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 E aí...